Vocês acham que vida de artista acaba no evento? Não é assim não, tá? É uma correria louca, tá? É uma viagem emendada atrás da outra, é vai pra cá, vai pra lá. Sabe como é que é minha volta pra casa? Mais ou menos assim. Vamos lavar roupa? Vamos lá, Alessandra. Se tiver, tem a opção de baixa sujidade, eu acho. Baixa sujidade. Tá pronto. Bora até cá, tá? Cartões no bolso. É a arte, é a... Desculpa, sim. Guarde um momento. Sempre verifique os bolsos das roupas antes de iniciar o ciclo. Ela é muito ruim, né? Quer dizer, ela tem brotamente anualizada. Tô, sutil. Gentilíssima. Pô, agora vai estar nessa quimbra? Sim, está. Está seca. É tudo embolado? É, tudo embolado que eu tô levando. Mas não tem problema. Sabe por quê? Sabe o que que tem aqui também? Que comigo? Você pode passar a roupa aqui na tábua de passar a roupa. Ou você pode passar a vapor, que no meu caso é sempre mais indicado, porque eu vou poupar vocês de viverem passando roupa e de ver o resultado do que era passando roupa. Mas aí o avapor já deu uma garantida. Mas o essencial é você saber, meu amor, se eu lavo, seco e faço roupa aqui no mundo, tudo é possível. E aí o avapor já deu.